e você está em sintonia com a Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Olá ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, a gente tá aqui ao vivo, que alegria, boa noite Jorge Alaha. Tem que ligar o microfone, isso, aí. Boa noite Rubens, boa noite a todos que nos assistem nesse programa tão extraordinário, na emissora do bem na internet, construindo um mundo melhor, a Rádio Fraternidade. E aí Jorge, o pessoal tá assim, eles já mandaram até uma baixa assinado pra esse programa, se a pandemia acabar, não acabar, hein? O programa tem que continuar. Viu? Tem abaixo assinado. Meu Deus. Tem gente que não quer que a pandemia acabe. É verdade, Jorge Alaha, ouvintes, internautas, que bacana. A gente vai começar o programa de nosso hoje, escutando a música do Moacir Camargo, que ele fez pra esse período mesmo, sabe? Ele teve lá suas inspirações, a gente já tocou ela aqui na rádio, a gente vai usar como se fosse a nossa prece de abertura. Então você que estamos acompanhando aí, se prepare, porque vai ter muito aprendizado hoje. Eu queria aproveitar pra dar um recado também, a gente teve uma atualização do aplicativo da Web Rádio Fraternidade pro celular, o aplicativo próprio, e principalmente pro sistema Android, vocês devem ter recebido uma mensagem pra atualizar o aplicativo. Então é preciso atualizar o aplicativo pra voltar a ouvir a Web Rádio Fraternidade, tá? Então se você tem um aplicativo aí, não tá funcionando direito, tá com algum problema, é só você atualizar, principalmente pro sistema Android. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai resolver aqui, ver o que que tá acontecendo, tá bom? Hoje o programa promete que tem um punhado de perguntas aqui, nós nem começamos o programa. Sério? O pessoal chega e manda aqui, manda pro WhatsApp da rádio, né? Olha, eu queria perguntar isso e tudo aqui, pode falar. Vamos ter que fazer respostas mais curtas hoje pra poder contemplar mais gente, hein? Não, mas tá bom, o formato tá gostoso. Aquele que não conseguiu ter a resposta hoje, ele vai tentando, uma hora vai dar certo. E é preciso, às vezes, as respostas, elas precisam mesmo estar um pouquinho embasadas ali, assim, sabe? Naquele desdobramento que você faz. Então, assim, vai do jeito que você achar que tem que ser, porque certamente os mentores estão te intuindo nas respostas, hein? Tá? Tá bom. Tá bom, né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai ouvir, então, essa canção com o nosso amigo, o nosso Cicamargo, e a gente volta na sequência. Já é a nossa prece de abertura hoje, tá? No nosso programa. Nesse momento de dor, responta a fraternidade Tão esquecida, todos se ajudando, todos desejando melhorar. Chegou a hora de caminharmos juntos para construirmos um mundo melhor. A nossa morada na Terra adoecer, um vírus apenas um vírus nos fez parar Parar para escutar-nos seu grito de dor, sentindo sua dor, também fomos convidados a parar. Parar, parar, parar para a natureza respirar. Suas matas estavam doentes, muitas foram maltratadas, os rios e os mares adoeceram e os reinos também. Parar, parar, os homens agora com seus corações acelerados mudam seu compasso, seu ritmo Para lembrar que todos somos irmãos. E aí E aí E aí Algo diferente está para acontecer Estamos sendo convidados a mudar Mudar o que? Mudar nossos sentimentos e nossas ações Ficamos todos em casa para lembrar como é bom amar Mesmo separados, cada um no seu lar Vivemos e sentimos que estamos mais juntos O momento é um remédio para curar nossos males Vamos agradecer a Jesus por ter nos dado de volta a fraternidade Que estava tão distante de todos nós Juntos vamos melhorar Esse tempo há de chegar Juntos vamos melhorar Esse tempo há de chegar 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 Você está em setoria com a Rádio Fraternidade A emissora do bem da internet Muito bem, ouvintes, internautas Nós estamos aqui ao vivo Essa música serviu de prece para nós Começarmos o nosso pinga-fogo Jorge Elahá É a décima edição, hein? Acho que a gente não pensava que chegaria isso tudo, não, né? Então vamos lá Hoje, segunda-feira, dia 15 de junho de 2020 Começa na emissora do bem A nossa web rádio Fraternidade E também nas suas redes sociais A décima edição do pinga-fogo Eu já abro, passando a passar A palavra para o nosso amigo Jorge Elahá Que faz aquela abertura inicial E na sequência a gente vem para as perguntas É com você, meu amigo Uma boa noite Para todos os que nos assistem Através dos canais das redes sociais Permitindo a nós, essa noite Que possamos ver, ouvir um pouco Sobre doutrina espírita E assim, mergulharmos em alguns conhecimentos Que a doutrina espírita nos oferece Nesses dias tão singulares da humanidade E exatamente por falarmos de dias singulares da humanidade Eu gostaria, na noite de hoje De destacar um ponto da nossa história Que é muito importante Que a gente entenda Durante toda a história Da humanidade sobre a face da Terra Nós tivemos diversas culturas Diversos conhecimentos Vivemos diversos momentos distintos De paz e de guerra Momentos de maior tecnologia E menor tecnologia Mas houve um fenômeno Que nos acompanhou durante toda a existência do homem Sob a face do planeta Foi a religião Desde que o homem surgiu sobre a face da Terra Até mesmo no período pré-histórico Nós já tínhamos a percepção da existência De um ser espiritual Que criou tudo o quanto existe Ao mesmo tempo que percebíamos nós A existência na nossa intimidade De uma fração do nosso eu Que sobreviveria à morte A chamada alma É curioso que esse fenômeno É um fenômeno que se espalha Sobre a face da Terra como um todo Os povos não tinham contato entre si Mas todos os povos antigos tiveram religião Durante uma boa parte da nossa história No Ocidente A religião exerceu um papel muito forte Na nossa sociedade Principalmente no período Da Idade Média Até o final da nossa Idade Moderna Foram mais de 1.500 anos De presença forte Da religião no Ocidente Promovendo inclusive Exageros, excessos E nós achamos que nós resolveríamos isso Se nós retirássemos a religião Das nossas vidas Foi o movimento mais infeliz Que o homem fez ao longo de sua história Retirar de nós A porção do nosso eu Que dizia que existe Na nossa intimidade Uma fração imortal Que sobrevive a tudo E que existe Deus, um Criador A partir do século XIX Quando nós fizemos uma ruptura infeliz Com a questão da religião Tentando negar a porção espiritual do homem Nossa humanidade avançou Nossa humanidade avançou tecnologicamente muito Mas se tornou uma sociedade profundamente infeliz Multiplicaram-se os fenômenos da depressão Do suicídio Das desavenças dentro do lar Das criaturas infelizes E por conta do materialismo Uma sociedade infeliz Tomou conta do ocidente da nossa humanidade Exatamente por conta Dessa onda de tristezas e de dores decorrentes Da negativa da existência da fração espiritual do homem É que exatamente no século XIX Surge para o alento dos corações humanos Através da própria ciência A comprovação científica da existência da alma Da sobrevivência do espírito Da imortalidade da alma De todos os fenômenos que dizem respeito A tudo aquilo que nós tentávamos negar no século XIX E quando a humanidade iniciou o seu processo de marcha Na tentativa de destruir todos os ícones Que a religião representava O espiritismo continuava A defender a ideia de que o homem não é somente carne E o materialismo dizia Que o homem do século XX seria um homem feliz Porque estaria liberto da religião Aí está o resultado da sociedade materialista O exército de infelizes Que tateiam no escuro Tentando encontrar uma saída para as suas vidas Sem entender, na verdade, a necessidade imperiosa Que nós temos de reconhecer Que somos, na verdade, espíritos imortais Muito mais do que religião O homem tem necessidade de espiritualidade Não tanto religiosidade Mas espiritualidade Porque podemos estar fartos de religião E sedentos de espiritualidade O momento novo que se impõe a nossa sociedade É a redescoberta que nós temos que fazer Dos valores do Espírito Para que nós consigamos salvar a humanidade doente Na qual nos encontramos Olhemos em volta E percebemos a multidão de infelizes De doentes De enfermos da alma Que os valores do materialismo puderam gerar Substituíram a felicidade futura Pela felicidade na Terra Pela necessidade de sermos felizes agora De termos tudo, tudo agora Como se nós fôssemos criados Para usufruirmos toda a felicidade Que o mundo poderia ofertar Desconhecendo a necessidade maior Que nós possuímos Que é de vencermos as nossas imperfeições morais Jamais conseguiremos ser uma sociedade feliz Se cultivarmos o egoísmo Jamais conseguiremos ser uma sociedade feliz Negando a espiritualidade que existe em nós E constituindo uma sociedade que se segrega Que se odeia Que se divide Está mais do que na hora De nós vivermos A mensagem da hora A busca do eu interior E a descoberta de Deus No fundo de todas as coisas Essa é a grande mensagem Que a doutrina espírita possui Muitos acham que a mensagem Da doutrina espírita É falar que existe mediunidade Que os espíritos se comunicam Errado não é A grande mensagem da doutrina espírita É que nós somos almas imortais Marcados para a felicidade Mas que precisamos nos desvencilhar Das imperfeições morais Que há tantos séculos e milênios As religiões vêm nos alertando Que precisamos ser melhores Que precisamos amar o nosso semelhante Que precisamos perdoar Que precisamos ser pessoas melhores hoje Do que éramos na véspera É essa mensagem Que o espiritismo vem acordar Dentro das nossas almas No seio do próprio materialismo Para dizer a nós Que tempos novos sim são chegados Uma nova era para a humanidade se aproxima A era da redescoberta Da espiritualidade do homem Da busca do seu eu interior Como bálsamo Para cicatrizar as feridas Que o infeliz materialismo Trouxe para a nossa sociedade Abracemos as propostas Que o espiritismo apresenta E que as demais doutrinas Que resgatam o valor do espírito Também trazem Para que nós possamos Dar as nossas mãos E de uma vez por todas Constituirmos dentro da nossa humanidade Dentro do nosso planeta A sociedade que todos nós ansiamos E que não sabemos como conseguir Enquanto valorizarmos a matéria Enquanto cultivarmos os valores da terra E não os valores do espírito Não conseguiremos encontrar A solução para os nossos males Por isso É que a doutrina espírita se apresenta Como sendo a doutrina consoladora Porque traz para nós Conceitos que transformam As nossas vidas E apontam um caminho ideal Para que o homem encontre A felicidade Que é possível alcançar Ainda que na terra A felicidade que está apoiada Em três pilares básicos Primeiro O primeiro de todos eles A posse do necessário Com a divisão das coisas E a fraternidade existindo Dois O segundo ponto essencial Para que a gente consiga fazer Essa felicidade na terra A consciência tranquila Por descobrirmos que não temos Nada contra ninguém E ninguém tem nada contra nós E a terceira A fé no futuro Pela convicção que temos Da existência de Deus E de que somos uma alma imortal Portanto Vamos às nossas questões Para que possamos mergulhar no espiritismo E encontrar as respostas Que a doutrina espírita nos apresenta Para os males que nos afligem Muitos deles criados Pelo materialismo que nos consome E que nos infelicita Muito bem, Jorge Vocês que estão nos acompanhando Vai mandando a sua pergunta Aí pelo chat Do YouTube Do Facebook Nós temos uma equipe colhendo A gente está aqui No nosso WhatsApp também 34999562694 A gente vai fazendo Assim uma seleção das perguntas Dentro das possibilidades A gente vai Se não der para fazer tudo hoje A gente tem outros Pinga-fogo ali para frente E a gente vai Aos poucos Tentando contemplar todo mundo Uma que chega pelo chat Outra que chega pelo Facebook Outra que chega aqui pelo e-mail Outra que chega aqui pelo Pelo WhatsApp Jorge, eu queria pegar um gancho Nisso que você começou Fazendo abertura Porque Esse mundo novo Essa situação Que a gente está almejando Ela precisa começar Dentro de cada um de nós Porque às vezes A gente fica esperando o outro Né, Jorge Mas como é que é? Eu tenho que começar Quem está nos ouvindo Tem que começar A fazer uma transformação Para a gente conseguir Esse mundo novo Não há dúvida nenhuma De que esse é um processo Que ele tem dois fluxos Um fluxo para dentro E um fluxo para fora Mas o fluxo para dentro É o primeiro deles É preciso que eu me conheça Para que eu me transforme E a minha transformação íntima Passa necessariamente Por um comprometimento social Nós não podemos dizer Que o homem pode mudar de verdade Se ele não age Interagindo no seu meio E alterando de alguma forma As condições Que a nossa sociedade possui Mas esse é o segundo movimento O primeiro movimento É para dentro Porque se eu for fazer Para fora Antes de fazer Para dentro Eu posso usar As armas do mal Para tentar difundir o bem Então para que nós Não nos equivoquemos E lancemos mão De sentimentos negativos De práticas equivocadas Nós temos que primeiramente Fazer um movimento Para dentro E depois um movimento Para fora Que nos chama para dentro Que nos chama para fora E é nesse ir e vir Que nós vamos promovendo A nossa modificação interior E vamos exercitando Essas virtudes obtidas No mundo lá fora Através da possibilidade social Que nós temos hoje No nosso planeta Pelo convívio Que a nossa sociedade permite Com tantas pessoas Que vivem em nosso derredor Muito bem Vamos lá para a primeira pergunta Que a gente vai trazer para você A pessoa pediu para não se identificar Viu Jorge Mas ela colocou o seguinte Trabalho num centro espírita Há 21 anos E nesse tempo Houve muitas mudanças Porém o grupo atual Embora eu goste de todos Não consigo me sentir parte dele É um grupo meio exclusivista Saí algumas vezes Mas não tive paz E acabei voltando Embora não me sinta parte do grupo Me sinto parte da casa Como entender isso O que fazer? E aí ela completou também Jorge Dizendo que ela mora Numa cidade muito pequena E só tem uma casa espírita E ela queria muito ouvir Um comentário seu sobre isso Bom, não tem o nome Minha querida amiga Minha irmã Quando as nossas cidades São muito pequenas A gente não tem uma outra opção Para que a gente consiga Ter uma nova casa Então Onde a gente vai buscar alimento Se só temos um centro espírita Para participar? Nas redes sociais Alimente seu coração Com as redes sociais Procure a sintonia Daquilo que você pensa Daquilo que você gostaria de ouvir Dos esclarecimentos Que lhe faltam Nas diversas palestras Que o Movimento Espírito oferece Através do YouTube Do Facebook E da Web Rádio Fraternidade Além das outras rádios espíritas Que nós possuímos no Brasil E que fazem um trabalho muito bom De divulgação da mensagem espírita Então do ponto de vista De conhecimento Você pode encontrar Uma via alternativa Através desses instrumentos Uma outra via alternativa Que você também tem Para complementar Essa questão do conteúdo São as obras espíritas Nós temos obras excelentes Dê prioridade para as obras Que sejam mais conhecidas As mais antigas As obras recentes Nem sempre tem Essa substância doutrinária Que a gente gostaria De usufruir Então eu lhe recomendaria A obra de Kardec Especificamente Em primeiro plano A obra de André Luiz A obra de Emmanuel A obra de Joana de Ângeles A obra de Ivone Pereira A obra de Vinícius A obra de Manuel Filomeno A obra de Amélia Rodrigues São autores que possuem Um material muito bom E que formam um conteúdo Muito interessante De entendimento Do que seja A doutrina espírita Então do ponto de vista Da reação com o conteúdo Entendo que essa seja A maneira mais razoável De você trabalhar Esses conhecimentos Agora Isso não é suficiente Porque nós não somos Só conhecimento Espíritas amai-vos As espíritas instruívos A parte do instruívos Você pode conseguir Através desses instrumentos Quais sejam As redes sociais E as boas obras espíritas Para que formem para você Esse arcabouço de conhecimento Falta o segundo elemento Que é especificamente A relação mais próxima De convivência com as pessoas Nesse particular É provável Que o grupo espírita Que você participe Seja o grande desafio Talvez a nossa tarefa Seja exatamente Entender os outros Entender os outros E conviver Numa casa espírita Com algumas dificuldades Não que a gente Tenha que ser o mártir Para se sacrificar Renunciando a tudo Não nesse sentido Porque às vezes Nós também temos Parcela de culpa Mas é participarmos Da reunião E tentando fazer O esforço Para entender os outros Porque Quando nós Abandonamos a tarefa Porque somos incompreendidos Nós também perdemos Uma chance de colaborar Daí A permanência nossa É muito importante Mas eu quero lhe dizer Uma coisa Nos meus 40 anos De doutrina espírita Eu aprendi Uma coisa Nunca vi Nenhuma casa Que se dividisse Que prosperasse Todas Sem exceção Eu estou dizendo Sem exceção Aonde havia um grupo E esse grupo brigou E dividiu Quando formaram Duas casas As duas minguaram Então a gente Deve evitar Dividir Porque a casa Dividida sobre si mesmo Ela rui Então É muito prudente Que a gente Permaneça Nos nossos postos Dando o contributo Que a gente vai dar Se a diretoria É difícil Vamos exercitar Um pouco A nossa humildade A nossa paciência E tentar verificar O que essa diretoria Pode ter de positivo A gente não pode ter Só defeito Deve ter alguma coisa Que é boa E a gente vai exercitando E a gente vai exercitando Dando o nosso contributo E fazendo desse grupo Um grupo de instrumentação Para a nossa mudança interior Em que a gente diz Olha Eu sou uma pessoa impaciente Nossa Eu sou uma pessoa Que me irrito com facilidade Eu vou aproveitando o grupo Para ir descobrindo Quem eu sou E Tanto quanto possível Não conspirar Contra a diretoria O que é conspirar? Às vezes a gente não concorda E a gente começa a observar Pessoas que também não concordam E a gente vai imantando Essas pessoas E vai criando um grupo Que se opõe A diretoria da casa E cria um grupo De pessoas difíceis Não faça isso Não se junte com pessoas Para formar um bloco De oposição À diretoria que está composta O ideal é que a gente Trabalhe com serenidade Participe da casa É difícil? Às vezes é difícil Mas talvez seja essa A nossa grande tarefa Talvez seja esse O nosso campo de trabalho Alguns têm que trabalhar Fortemente no trabalho assistencial Outros fortemente Na tarefa De divulgação Outros trabalham De maneira muito acentuada Na atividade De mediunidade E de repente O nosso é a atividade De entender as pessoas Para não permitir Com que aquela peça Tão importante Que é a única Casa Espírita da cidade Ela se desagreve Então dar o nosso Contributo para ela Não conspirar Contra a diretoria E sem desejar O mal ao próximo Ter a consciência De que as pessoas Também desencarnam A diretoria Também passa Então O que é que a gente faz? Permanece na casa Permanece colaborando E tanto quanto possível A gente implanta Um grupo de estudo Sistematizado Na instituição Se isso não for Criar problema O grupo de estudo Sistematizado Não pode ser Uma casa Dentro da casa Ele é uma tarefa Da casa Mas ele precisa Trabalhar Para criar um corpo De pessoas Que tem uma leitura Mais próxima Daquilo que o movimento Espírita entende Como sendo mais adequado Para que você vá Multiplicando Aquele pensamento E na medida Que o tempo Vai passando Se nós soubermos Ser habilidosos Nós vamos poder Amanhã Ter mais condição De ter outros Companheiros conosco Para se juntar Sem conspirar Sem dividir E sem tentar Tomar de assalto A diretoria Mas criando um grupo De estudo Um grupo de trabalho Participando junto Exercitando virtudes Para que a gente Consiga crescer Abandonar a tarefa Não é bom negócio Nós depois Nos sentimos Muito vazios Nos sentimos Tristes Então a gente Se compensa Através Da rede social Da literatura Dá o nosso Contributo Forma os grupos De estudo E espera Pelo amanhã Porque os mentores Também estão Desejosos De fazer mudanças Dentro do movimento Espírita Muito bem Jorge Vamos para mais Uma pergunta Deixa eu pegar Aqui A nossa Ouvinte Internauta Sandra Maria Rebelo Pergunta Ela não falou De onde que ela é Sabemos que Deus É dono de tudo E de todas as coisas Quem criou O nosso planeta Deus Ou Jesus Jesus É nosso governador Pergunta da Sandra Maria Jorge É O livro dos espíritos Nos assevera Que Deus Reina absoluto E sozinho Ele não precisa Dos espíritos Para reinar Ou seja O sistema Ele não é Parlamentarista Ou seja Não temos um Um rei Que não governa Não É Deus Que opera Diretamente Todas as coisas Eu lhe dou Um exemplo Disso Para ficar mais claro E depois a gente Estende para A questão do planeta No livro Entre a Terra E o Céu Existe uma história Entre dois personagens Uma A mulher Se chama Angelina E o homem Se chama Mário Mário e Angelina Se conheceram no passado Foram parceiros Em outra existência E nesta atual existência Eles precisam Se reencontrar Para que eles Atem uma relação afetiva E consigam De alguma forma Resolver Dramas que ficaram Pendentes da outra existência Isso é o que A obra tem Então Para facilitar Esse processo Que está previsto Dentro da programação Espiritual De cada um deles Durante a noite Eles retiram Angelina Durante o sono E retiram Mário Durante o sono E eles se encontram Desdobrados Para iniciar O processo De aproximação Dessas almas Os espíritos Estão trabalhando nisso Angelina é uma mulher Que já está separada Ela tem um filho Já é uma criança Crescida E Mário É solteiro Mário trabalha Como enfermeiro No hospital E durante a noite Os mentores Estão promovendo Esse encontro Entre eles Daí O filho de Angelina Fica doente E o mentor Fala para André Luiz Que vá até a casa Da mulher Para aplicar Passes na criança Quando eles chegam Lá para aplicar Passes A mulher Estava com o filho Muito enfermo E leva a criança Para o hospital Leva a criança Doente Para o hospital Pergunto a vocês Quem vocês acham Que foi atender A criança Quando chegou No hospital Exatamente O Mário E quando André Luiz Se dá conta De que a criança Foi entregue Aos cuidados Do Mário Ele diz Meu Deus Preciso informar Isso para o mentor Ele volta Para informar Ao mentor Que aqueles Que estavam Se encontrando Durante o sono Estavam agora Se reunindo Na vigília No estado De vigília E o mentor Quando ouve Diz o seguinte Olha a resposta dele Ele diz assim Precisamos agir De pressa Porque a lei A lei Está se encarregando De aproximá-los Quem é essa lei? A força do Criador Deus não precisa Dos espíritos Para agir É ele O senhor Absoluto De todas as coisas É ele Que rege É ele Que cria É ele Que faz É ele Que faz tudo Os espíritos Colaboram Na obra de Deus Eles auxiliam Mas Em não existindo Quem auxilie A lei Se encarrega De fazer Porque a lei Ela é soberana E ela se impõe De maneira absoluta Sobre nós E aí os mentores Os espíritos Começam a movimentar Para aproximar Mário e Angelina Mas você pergunta Quem criou a terra Se foi Deus Ou se foi Jesus E os espíritos A terra Ela foi criada Por Deus Ela é criada Pelo Senhor Absoluto Que reina Sobre todo o universo Ele é o único Criador E o que fazem Os espíritos Gerenciam A criação Então a criação Tendo sido feita Os espíritos Sentem em si O chamado Da criação Eles sentem E aí do mais alto Eu não estou falando Do alto Mas do mais alto Que é quem comanda O alto Do mais alto Promanam informações Preciosíssimas Que apontam Para os espíritos Lá Bem acima de nós As responsabilidades Que o Senhor Da vida Está pedindo Do que nós assumamos E aí os espíritos Se articulam E eles se Auto escalam Porque aqueles Que estão no comando Que sentem Do mais alto Assim Está na hora De você fazer isso Vamos fazer Então não há uma voz Direta de Deus Dizendo Olha eu quero Que seja feito assim Mas alguém No topo Do topo De uma escala Que não tem fim Lá pra cima É que percebendo-a Como se fosse A vontade Do criador Vai promanando Ordens Que vão descendo Na estrutura A ponto de que Quando ela chega Na condição Dos espíritos Que tomam conta De planetas Os cristos planetários Que no caso Jesus é um deles Ele diz Eu estou pronto Para a missão Eu vou fazer O que o mais alto Chama E aí o Cristo Que para nós É a referência De perfeição Ele integra Uma comunidade Que gerencia O sistema solar Mas existem Outras comunidades Acima Que gerenciam Coisas muito maiores A galáxia Os quadrantes E sei lá mais O que que tem Para cima E por conta disso Existe Uma hierarquia Que a gente Não tem condição De apreciar De onde promanam As ordens Que vem Dos que sentem A vontade de Deus Mas o criador O criador é Deus Os espíritos superiores Sentem aquilo Que Deus deseja E executam Os planos Só para dar Mais uma informação Nesse sentido No capítulo 13 Da obra Missionários da Luz Quando os espíritos Estão fazendo A reencarnação De Sejismundo Estão juntando O óvulo E o espermatozoide Para que ele renasça Você tem a sensação De que são eles Que estão operando ali Que eles é que decidiram Que aquilo é uma vontade De eles Aquilo são eles mesmo E eles estão ali Operando Facilitando o encontro Do espermatozoide Com o óvulo Escolhendo o espermatozoide Que eles acreditam Seja o mais adequado E aí Quando eles conseguem Promover o processo Da concepção Que Sejismundo Se conecta Ao ovo Naquele momento Eles dizem Que não sabem De onde vem Mas uma coroa De luz Que desce Eles não sabem De onde Desce sobre o quarto E acende Uma luminosidade Intensa Como se o mais alto Se fizesse presente E os que estão ali Operando São na verdade Apenas operadores De uma vontade Muito superior A deles Então É dessa forma Que a estrutura De comando Acontece Deus é o criador Jesus O gerente da obra Muito bem Jorge O Júnior Júnior José Ele também não colocou De onde ele é Mas ele pergunta O seguinte Por qual razão Alguns espíritos Da Umbanda Possuem uma ligação Muito forte Com determinado Médium Enquanto com outros Médiums Essas entidades Não se manifestam Seria igual Emmanuel e Chico? Júnior José Pergunta Amigo Olá Júnior José Na verdade Isso não se diz Não diz respeito Aos espíritos De Umbanda Isso se diz respeito Aos espíritos Com relação Aos médiums Dos quais Eles costumam Se manifestar Por quê? Porque nós vamos Criando identidade Com os espíritos Existem entidades Que acompanham Os médiums A muitas encarnações Eles possuem Uma sintonia Muito grande E de repente Nesta específica Encarnação Eles se apresentam Como se fossem Os mentores do médium Ou o mentor do médium Então esses espíritos Que tem Essa ligação Multissecular Às vezes até Multimilenar Com o médium Eles já tem Tanta sintonia Que eles se acoplam De maneira tão fácil Por conta da convivência De muitas e muitas Encarnações E de tempos Do mundo espiritual Que para essas entidades É muito mais fácil Conectar Com este médium Do que com Um outro médium Mas isso não é Prerrogativa Da Umbanda Não Isso acontece Também Nas reuniões Espíritas Que não tem Necessariamente Nenhum vínculo Com a Umbanda Em si Agora Especificamente Sobre a Umbanda É importante Lembrar Que o Brasil Que o Brasil Viveu um longo Período De escravidão No qual Se formaram Vínculos Entre os escravos E aqueles Que eram Seus Senhores De tal maneira Que hoje Eles continuam Vinculados Alguns possuem Processos obsessivos Outros não Outros tem Espíritos Protetores Que são os Antigos escravos Que continuam Vinculados a nós Num ato de amor Existem também Os índios Que são vinculados Aos médiums Por conta Da própria história Que o Brasil Desenvolveu Durante a época Do Brasil Colônia Do Brasil Império Das fortes Vinculações Do Brasil Com as diversas Tribos indígenas Que criaram Vínculos Entre os Que aqui chegavam E os nativos Da terra Promovendo esse Encontro de almas E essa vinculação De espíritos Então Esse fenômeno Histórico do Brasil Acabou gerando Uma série De vínculos Espirituais Que faz com que Espíritos com Determinada Característica Se sintam mais À vontade Com determinados Médiuns E não com outros E ao mesmo tempo Aqueles que são Não da Umbanda Mas do Espiritismo Ou de qualquer Outra doutrina Que tenha A relação Com a mediunidade Também se dá Pelo fato De serem espíritos Multimilenares Esquecendo o Brasil Que só tem 500 anos Multimilenares Que estão vinculados A nós Há muitos séculos E portanto Com grande identidade Sobre as nossas mentes Muito bem Você está acompanhando O Pinga Fogo Com Jorge Elahá Nesta segunda-feira Dia 15 de junho De 2020 Nosso agradecimento A todos vocês Que estão aí Ligadinhos conosco Acompanhando ao vivo Agora Ou vou estar acompanhando Também em outro momento A retransmissão Ou o arquivo Que fica disponível Nas redes sociais A Roberta Lá de Montes Claros Pergunta o seguinte Elahá No dia a dia Busco ser justa E correta Em minhas atitudes Diante das pessoas Mas nem sempre Ser justo Nas atitudes Diante das pessoas Significa ser bom Qual a sua opinião? É melhor ser justo Ou ser bom? É como você Meu amigo A resposta para a sua pergunta Está no livro O Céu e o Inferno Na segunda parte da obra Existe uma sequência De comunicações Que Allan Kardec Dividiu por classe De espíritos Então tem um capítulo Dos espíritos Que estão Que são chamados Por ele De espíritos felizes Tem os espíritos Em condição mediana Tem os espíritos Sofredores Tem suicidas Espíritos endurecidos Expiações terrestres Tem Ele classifica Os espíritos De acordo com A situação Que eles se encontram No mundo espiritual E Espíritos Que são tidos Como aqueles Que cumprem Com as suas obrigações Dos quais Ninguém tem nada O que reclamar deles Que são leais Cumpridores do dever São pessoas Muito corretas Que fazem tudo Correto E que Não deixam Pendências Não Não geram Problemas Para os Outros Essa é a característica Dos espíritos Em condições Medianas Se você for lá Na obra Você vai ver Tem seis casos De espíritos Em condição Mediana A característica Essencial Deles é Cumpridores De suas Obrigações Faziam tudo Correto Mas eles não Excediam Esse passo E o capítulo Anterior a esse Tem dezoito casos São os espíritos Felizes Eu me dei ao trabalho De estudar esses Dezoito casos Para descobrir o que Eles tinham De comum Qual é a chave Para poder ser Um espírito feliz Foi difícil De achar Porque ali tinha Espíritas e não espíritas Então não é isso Que torna Tinha velhos E tinha novos Também não era Tinha pessoas ricas E pessoas pobres Também não era Eu fui procurando Várias coisas Para ver se eu encontrava Eu criei um quadro Fui mapeando Para ver O que tinha de comum E o que eu encontrei Que é comum Nos casos Que estão dispostos lá É que Eram pessoas Prestativas Pessoas que fazem Além do dever Então se você faz O dever Se você faz Aquilo que a vida Lhe pede Cumpre tudo Que tem que ser feito E executa a vida Com justiça Você não vai Para um lugar ruim Você será um espírito Em condições medianas Terá uma felicidade Relativa Mas não vai gozar Da felicidade Que está reservada Para as almas Que sentem A paz De espírito Que só Os espíritos Superiores Podem sentir Então o que fazer A característica essencial Para que consigamos isso É desenvolver em nós O dom De sermos Prestativos Ajudarmos aos outros O que nós pudermos Para que nós possamos Sair daqui Com a paz De consciência De termos usado Todo o tempo Que podíamos Para fazer todo o bem Que a vida nos deu A oportunidade de fazer Isso É o atributo essencial Então quando você me pergunta Eu lhe respondo Melhor é ser prestativo Do que ser justo Porque isso é sair Da condição de Espíritos em condição mediana Para a condição De espíritos felizes Muito bem Jorge Nós estamos recebendo Aqui também A pergunta do Marcelo Lá de São José do Rio Preto Que pergunta o seguinte Sendo o espiritismo Consolador Prometido por Jesus Para toda a humanidade Atualmente somos Oito bilhões De encarnados no planeta O que dizer Sobre o espiritismo Estar limitado A uma quantidade Pequena de pessoas Em relação ao planeta Quando o resto do mundo Terá a oportunidade Desses conhecimentos Que atualmente temos Pergunta do Marcelo Lá de São José do Rio Preto São Paulo O que consola Não é o espiritismo O que consola É o conteúdo espírita Não é você pegar a obra De Allan Kardec Que vai levar consolo Às pessoas O que consola É você poder saber Que seu filho Que aparentemente morreu Está vivo E espera por você O que consola É você saber Que ao contrário Do que se pensa Existem várias existências E Deus não é injusto Com você E você terá Novas oportunidades O que consola É nós sabermos Que diferente Do que as pessoas Dizem Eu não estou louco Eu apenas estou vivendo Um momento de mediunidade Em que eu tenho Uma conexão Com o mundo espiritual E por isso Eu tenho essas percepções Que são além Da minha capacidade Intelectual O que consola Não é nós termos Apenas a leitura Que o mundo nos dá Sobre o que seja a vida O que consola É nós sabermos Que Deus é soberanamente Justo e bom Imaterial Imutável Que ele é eterno E único Então são Os princípios espíritas Que são a grande mensagem Consoladora do espiritismo Se a mensagem Do espiritismo Se propagar Com outro nome Mas ela levar Para as pessoas A informação De que a morte Não existe De que a reencarnação É a grande lei De que a evolução É o caminho Para a perfeição De que Deus Nos ama profundamente Que nós estamos Marcados para a felicidade Que os suicidas Terão o aconchego De Deus E que A despeito De suas fragilidades Haverá sempre Um recomeço Para todos nós E que Deus Tem um carinho Imenso Por todas as Suas criaturas Não importa Não importa o nome Que nós venhamos A dar a essa mensagem Porque é essa Que é a mensagem Consoladora O espiritismo É a doutrina Que melhor Reúne isso De maneira mais nítida Mas se essa informação Sobre a imortalidade Alcançar a sociedade E nós deixarmos De termos Tanta avidez Pelas coisas materiais E nos acerenarmos Da saudade Desesperada Dos nossos entes queridos Se a reencarnação Chegar na nossa sociedade E dulcificar Os nossos corações Destruindo o racismo O preconceito O ódio E nós entendermos A grande lei Na qual estamos submetidos Meu Deus Quanta consolação Nós vamos conseguir Que extraordinária Será a sociedade Que nós iremos fazer Então Não é a obra De Kardec em si É o conteúdo Da obra É a mensagem São os princípios Espíritas Retire os princípios Espíritas Da sua vida Faça esse exercício Pense Tente imaginar A vida Sem os conceitos Espíritas E veja Quanta Miséria Moral Nós vivemos Como é difícil Viver Sem compreender Aquilo que o Espiritismo Nos apresenta É isso Que é a mensagem Consoladora Esse é o Consolador Prometido A mensagem Renovada Da imortalidade Cheia da misericórdia E do amor De Deus Muito bem Mais uma pergunta A Rita Garcia Ela está lá Em Cruz das Almas Como explicar Jorge O aumento De suicídio Em pessoas De idade Avançada Acabou? Acabou Essa é a pergunta Como Explicar O aumento De suicídio Em pessoas De idade Avançada Eu falei Rilda Rilda Garcia Rilda Boa noite Rilda Como explicar Esse é mais Um dos frutos Do infeliz Materialismo Que nos desgraça Porque quando uma sociedade Rompe as vinculações Com o espiritual E descre De que ela De que as pessoas Possuem Uma parte espiritual De que nós Somos dotados De uma fração Do nosso eu Que sobrevive E achamos que a vida É só matéria E que portanto Quando eu envelheço Eu estou caminhando Para o túmulo E que não há nada Consolador Que eu possa aguardar Por conta disso Por que eu vou esperar A decrepitude A doença A velhice A limitação progressiva Então isso estimula As pessoas A enxergarem a vida Como somente isso E aí as ideias suicidas Se multiplicam Essa é mais uma Das consequências Do materialismo Rouba de nós A leitura mais exata Da vida Destrói o nosso futuro Apaga as esperanças Que nós possuímos Então O nosso século XX Século XXI Foi um período De muito afastamento Do homem Em relação à religião E isso foi muito ruim Porque nós Tiramos a religião E não colocamos Nada no lugar E os processos De perturbação De infelicidade Cresceram demais Nós hoje somos Grandes consumidores De remédios Controlados Para questões Emocionais São os depressivos É síndrome do pânico É problema de paranoia Diversos conflitos Tanto psicológicos Como psiquiátricos Acontecem na nossa sociedade E que o materialismo É uma das causas Fundamentais Para que isso aconteça E você me pergunta Qual a causa? A causa é essa E como combater? Divulgando a mensagem Imorredoura Fazendo com que Essa mensagem Consoladora Alcance os corações Para que ninguém Tenha angústia Pela aproximar da morte Sabendo que existe Uma programação espiritual Sabendo que existe Um propósito Para que as nossas existências Continuem E mais do que isso Nós voltaremos Ao cenário da vida E portanto Todo o conhecimento Tudo que eu viver Vai ser importante Vai ser uma bagagem a mais Para que eu possa utilizar Na próxima oportunidade Que eu tiver a chance De aqui voltar Então A divulgação Da mensagem Da qual nós somos Portadores É o grande antídoto Para esse fenômeno Infeliz Que está Afetando Os idosos Os adolescentes E hoje As crianças também Muito bem Até pegando um gancho Dentro disso Que o nosso querido Jorge Está trazendo Para a gente Fica a dica aí Ajude a gente A divulgar Web Rádio Fraternidade Se você está ouvindo No aplicativo Tem um íconezinho lá Que você clica E compartilha o aplicativo A gente está 24 horas no ar Tem palestra Tem música Tem programa Tem pinga-fogo Enfim Tem um punhado de coisa Tem as redes sociais Tem os canais Com conteúdo espírita fantástico Um acervo de conteúdo Que a gente Com certeza Vai conseguir passar adiante A palavra amiga também O consolo A esperança Né Jorge Que é fundamental Com certeza Algo Que nos leve A uma percepção De que o espiritual existe Isso é fundamental Para que a gente Consiga sair Dessa situação Porque é tempo Desse ser espiritual Né Jorge Porque Eu costumo brincar Cachão não tem gaveta Então tudo que você tem De material Fica aqui Seu espírito não segue Não leva E eu acho que Essa é a grande É o grande X da questão Por exemplo Essa consciência Do ser imortal Vai fazer com que A gente repense As nossas atitudes A gente às vezes Vê Por exemplo Vamos pegar um tema Que sempre que Cria um embate A questão política Aquele que desvia O recurso financeiro Ele está se preparando Para ser responsabilizado Do ponto de vista Dele mesmo Como espírito Para refazer Tudo aquilo Que ele fez de errado Ou seja Ele acumulou Um bem material Desviou um recurso Em função do bem material Que vai ficar aqui E a gente às vezes Percebe isso Jorge Você pode até comentar E vai levar só a culpa Só a culpa E adorna a consciência Porque vai ficar Daquele jeito Martelando E assim Uma coisa A gente precisa ter A consciência E a noção É que A gente às vezes Luta tanto Para ter as coisas materiais Ou ser de que Os bens materiais Não que elas não sejam importantes São que a gente Não tem coisa atrás Não é isso Mas a gente acumula Não pensando Que ele é apenas Um empréstimo de Deus Um meio Não é Jorge? Essa também É uma das consequências Do materialismo O excesso de valorização Das coisas materiais Então por exemplo Nós temos problemas De suicídio Na idade adulta Não estou falando do idoso Por conta do fracasso financeiro Na idade adulta Esse é o principal Elemento Do suicídio A questão afetiva A questão afetiva E os aspectos financeiros Que é Se a sua empresa faliu Você não tem como lidar Com as dívidas Não tem visão De que a vida continua Não conhece Que existe Uma consequência Para todos os nossos atos Acha que Terminando a vida física Tudo acaba E acaba Se iludindo Com essa leitura E fazendo uma Uma ação Infeliz Para o seu Histórico Enquanto espírito O Daniel Lá de Goiânia Pergunta o seguinte Olha Sendo os escolhidos Entre muitos Os chamados Assim como os primeiros Cristãos Nos testemunhos Em verdade e vida Na regeneração Impulsionará A reforma social Pergunta O Daniel Rosa Lá de Goiânia Boa noite Daniel Rosa Na verdade É invertido O final Não é a regeneração Que vai levar A uma mudança social É a mudança social Que indica Que estamos Na regeneração Porque No processo Da regeneração O livro Evangelho Segundo o Espiritismo Ele dá Sete características Que os espíritos Possuem Nesses mundos Dessas características Nós temos Quatro delas Que são nossas Os corpos São materiais Os corpos São materiais Eles são falíveis Certo E eles não vivem Em mundos superiores Essas características São deles E eles têm Uma característica Que é uma sensação De alívio Por conta da mudança Que eles têm De nova sociedade Mas quais são As três características Que não são Do lado de fora São do lado de dentro Primeira Aumento da fé Tem uma relação Com Deus Maravilhosa Nossa sociedade Não tem Precisa ter isso Para ser renovação Segundo Senso de justiça O que é senso de justiça? É uma sociedade Que divide mais Que é mais colaborativa Que pensa mais no coletivo Que enxerga mais o outro Que não é tão egoísta Essa é a penúltima Dessas características E a sétima É a vitória Do homem Sobre as suas paixões É a sua transformação moral Então Sem dúvida nenhuma A regeneração É uma nova Sociedade Mas não é A regeneração Que vai mudar A sociedade É ao mudarmos A sociedade Que a gente Vai ingressar No modelo De regeneração Na prática Nós temos Que acabar Com a fome Nós temos Que acabar Com as guerras Nós precisamos Acabar com A depedração Do meio ambiente Nós temos Que acabar Com os ódios Quando nós Conseguimos isso Aí a nossa sociedade Ela está Azeitada Para ser uma sociedade De regeneração Só que isso Não é feito Daniel Da noite para o dia Nós vamos Criando no planeta Aquilo que são Chamadas de Ilhas de regeneração É uma Ilhazinha aqui Uma outra Ilhazinha ali E essas ilhas Elas vão se implantando E elas vão Crescendo E à medida Que elas vão Crescendo Elas vão Se tocando Uma nas outras E aquele tecido Formado por Aquelas ilhas De regeneração Vão se integrando E daqui a pouco A área Que essas ilhas Ocupam Já é maior Do que Aquelas não Ocupam Aí a gente Diz que a sociedade Já é Majoritariamente De regeneração O mundo já virou A web Rádio Fraternidade É uma Das ilhas De regeneração O trabalho Da fraternidade Sem fronteira É uma outra Ilha De regeneração Então são Essas ilhas Que vão acontecendo Que vão crescendo E vão tomando Os espaços E promovendo As mudanças Que o planeta Precisa Para ser Uma sociedade Melhor Muito bem Jorge Mais uma pergunta A Beth Maruzok Acho que é isso mesmo Pergunta O autoconhecimento É indispensável No processo Evolutivo Da criatura? Sim, Beth O autoconhecimento Ele é indispensável Não tem como Evoluir Sem se autoconhecer Isso aí Já dizia Shun Tzu Na arte da guerra Se você Não conhece A si mesmo Vai perder Todas as batalhas Tem que conhecer Qual é o seu exército Quais são os seus pontos fortes Seus pontos fracos Para você vencer a guerra Só que é uma guerra Que não é contra o outro É uma guerra interna Dentro de você mesmo Eu preciso me conhecer Eu preciso saber Quem eu sou Quais são as imperfeições Que eu trago E para isso A gente não precisa Entrar numa academia Você não precisa Fazer cursos Você não precisa Fazer Não precisa Basta que você Se observe Se você quiser Fazer um curso Faça Se você quiser fazer Uma academia Faça Mas isso não é Um conhecimento Acadêmico Isso não é algo Que a gente desenvolve Porque eu não tenho Dinheiro para pagar Não vou conseguir fazer Autoconhecimento É auto-observação É você perceber Olha, me aborreci aqui Isso aqui me irritou Se eu visse outra pessoa Fazendo o que eu fiz Eu acharia que estava certo Ou está errado Alguém será que ficou chateado Com o que eu falei? É você observar-se É conhecer-se E descobrir Quais são as imperfeições Que você tem Ouvir o que os outros Falam de você De que as pessoas Reclamam de mim Então vou começar A prestar atenção No que elas reclamam Que provavelmente Elas estão certas É apreciar isso Então O autoconhecimento É indispensável Ele é Ele é Fundamental É inerradável Inerradável Para que a gente Consiga fazer isso Ele é necessário Porém O autoconhecimento Não é suficiente O autoconhecimento É uma condição Necessária Mas não é suficiente Não é suficiente Me autoconhecer Para me transformar Porque existem pessoas Que se autoconhecem E não se transformam Então O objetivo do espiritismo Também não é promover O autoconhecimento O objetivo do espiritismo É a transformação do homem Só que para transformar Tem que se conhecer Mas tem pessoas Que se autoconhecem E não se transformam Porque elas fazem Descobri que eu sou realmente isso Sou egoísta Descobri que eu sou orgulhoso E não faz nada Para transformar Essa realidade Até que ele acerta bem Como ele é Não, eu sou uma pessoa Eu sou invejoso Descobri que eu sou invejoso mesmo Vou assumir que eu sou invejoso Eu descobri que eu sou uma pessoa Ciumenta Então vou assumir meu cium Ué A gente se autoconhece Não é para se congelar A gente se autoconhece Para desenvolver Então existem Três situações Que podem acontecer No processo De autoconhecimento Primeira delas Eu conheço E me cristalizo Nessa ideia O que é me cristalizar? Eu assumo Que eu sou assim E digo Eu sou assim Tipo a síndrome de Gabriela Eu nasci assim Eu sou mesmo assim E vou ser sempre assim Não vou mudar nunca Vou continuar sendo ignorante Vou continuar sendo grosseiro Porque é o jeito que eu sou Sou uma pessoa Que eu explodo com facilidade Descobri que eu não tenho paciência Com os outros Não era isso Então esse é o primeiro problema Que é a cristalização Segundo problema A implosão Eu achava que eu era uma pessoa Linda, maravilhosa Ai, eu sou linda Quando eu começo a me autoconhecer Eu descubro que eu não sou isso Ai eu entro no processo De depressão Porque eu descubro que eu sou Uma pessoa feia por dentro Meu Deus Eu sou um monstro Eu sou horrível Eu sou isso E ai não consegue trabalhar A sua intimidade A gente tem que se autoconhecer Não é pra enlouquecer Com as imperfeições É pra descobrir Que a gente é isso E começar a fazer O trabalho de mudança Que é a terceira via Nem cristalizar E nem implodir Mas usar esse conhecimento E ir promovendo O processo de mudança Progressivo Que a gente possa fazer Sem se desesperar Então, Hilda Quando a gente está olhando As nossas imperfeições morais É como se a gente olhasse Umas cordilheiras Então eu olho as cordilheiras Mais aquelas montanhas mais altas Eu olho aquelas São as mais altas Eu vou trabalhar isso primeiro Essas pequenininhas Que vão ficar pra depois Porque eu não dou conta De trabalhar tudo Então eu pego aquilo Que mais dá problema Na minha vida E eu vou atacar esses Quando eu debelar Esses maiores Aí eu vou começar A ver as montanhas Um pouco menores Aí menores Até chegar nos morrinhos Tem gente que vai passar A vida inteira E não vai se questionar Nenhuma vez Se come carne Ou se não come Porque não está Tão preocupado com isso Porque tem coisas Muito piores Pra se preocupar São pessoas que têm cometido Crimes Têm cometido ações Que são realmente Graves Do ponto de vista Até da lei São criminosos Então essas pessoas Ainda não estão Nem preocupadas Se vai matar o frango Pra comer ou se não vai Ela está mais preocupada Com resolver As coisas maiores Que ela tem Depois que ela resolver isso Ela vai trabalhar A questão da alimentação E tal Então assim Pra ficar claro O que eu estou dizendo O problema com sogra Pode demorar Uns 10 milênios Pra gente começar A sentir que é problema A depender Da grandeza Das outras imperfeições Que a gente tenha Estou brincando Está certo Jorge Elahá A gente está ao vivo Está muito gostoso Vamos lá Para ter um comentário Aqui que eu acho Que vai receber Como um comentário Geral de todo mundo Que está nos acompanhando Elisabeth Rinaldi Ela dá boa noite A gente Agradece Agradeço O Elahá Tenho acompanhado Todas as lives São Não são palestras São verdadeiras aulas Que Deus o abençoe Parabéns a todos Da equipe Elisabeth Rinaldi Lá do ABC Paulista Então eu peguei A mensagem Que ela acabou De mandar aqui Para resumir Tantas outras Que estão ali No chat Do YouTube Do Facebook Viu Jorge Deixa eu pegar Mais uma pergunta Aqui que nos chegou Vamos lá A Márcia Ela também não colocou Da onde que é Mas ela pergunta assim Tem alguma data Específica Do início Do mundo De regeneração Jorge Os gregos Até você podia falar Sobre essa questão Dos espíritos Definirem datas Também Você já até comentou Mas uma vez Ou outra chega aqui Os gregos diziam Que existe Duas formas De contar o tempo Existe o tempo Cronos E existe o tempo Kairos O tempo Kronos É o tempo Do relógio Que a gente Conta das horas E o tempo Kairos É o tempo De Deus Não tem ponteiro Porque as coisas De Deus Elas não são Marcadas Pelo tempo Dos homens São marcados São marcados Pela maturidade Da sociedade O que indica Que uma sociedade Pode entrar Num processo De regeneração É a maturidade Da maioria Dos habitantes De um específico Planeta Então quando Num planeta A grande maioria Daqueles que ali Habitam Possui um comportamento Típico de regeneração Qual seja Fé Senso de justiça Liberdade Das suas paixões Quando nós temos isso Então é um indicativo De que essa sociedade É uma sociedade Que possui A maioria Dos seus habitantes Vivendo esse clima Se a gente Não tem isso Nós não somos Ainda um mundo De regeneração E quando Que isso vai acontecer? Vai acontecer Quando a maioria Do planeta Estiver nessa condição Não há datas Para que isso ocorra Nós não temos Dentro da doutrina espírita Nenhuma data Marcada para que Isso aconteça Porque senão Seria negar O livre-arbítrio humano Seria negar Que o homem Está sujeito Às condições Que ele mesmo Constrói Para a sua vida Nós sabemos Que a sociedade Só vai mudar Quando a gente mudar Nenhum de nós Na Terra ignora Que a gente Só vai ter Uma sociedade melhor Se nós melhorarmos A cidade Só será A jardinada Se cada um Cuidar do seu jardim Nós sabemos disso Mas enquanto Cada um de nós Não cuidar do seu jardim A cidade vai continuar feia Então A mesma coisa É o mundo de regeneração E os espíritos Ainda dão uma dica mais Eles dizem que Essa regeneração Vai acontecer Com os homens Sem os homens Ou apesar dos homens Com os homens É Nós colaboramos Ela vem mais cedo E nós certamente Faremos parte Dessa sociedade Porque colaboramos Para que esse fenômeno Não acontecesse Sem os homens É diante da nossa indiferença A gente não colabora Mas também não atrapalha Fica só olhando Pela janela Assim Nossa Isso vai dar um trabalho Moço Pelo amor de Deus Ai meu rei Nossa Isso vai demorar demais E a gente vai perdendo O gosto De fazer as coisas Quando isso acontece A regeneração Pode demorar mais tempo E aqueles que são Mais indiferentes Podem não permanecer Nessa sociedade E a terceira condição É apesar dos homens Ou seja Nós estamos puxando Para trás O processo evolutivo Nessa condição Vai demorar bem mais E nós Certamente Não ingressaremos Na nova sociedade Que vai surgir Então somos nós Que vamos Ajudar ou não O processo de transição Sendo que a transição Mais importante É a nossa Interior Do nosso eu E não a do planeta E se eu mudar Eu vou viver em regeneração Mesmo estando no mundo De provas e expiações É essa que é a condição Melhor para se fazer Mas quando você pergunta Se tem uma data E o Rubens pediu Que eu citasse isso Nós temos no livro Dos médiuns O capítulo Do livro dos médiuns Sobre a identidade Dos espíritos E nesse capítulo Existe um item É o item 267 Em que apresenta Uma série De características Que define Como que você Vai identificar Os bons espíritos Dos maus E nesse item 267 Existem vários parágrafos E o parágrafo oitavo É especificamente Sobre previsão Com datas Em que lá Allan Kardec Colocou que Os espíritos Levianos Preveem com muita facilidade Dados E datas Que não nos é lícito Conhecer Os espíritos superiores Quando querem Eles levam a gente A ter uma noção De que as coisas Possam se dar Mas nunca marcam datas Aí ele faz um ponto E diz assim Toda previsão Com data marcada É indício De mistificação Não quer dizer Que o médium Esteja mentindo Às vezes o médium Não está mentindo Quem mente É o espírito Que se utiliza Da ingenuidade De quem lhe ouve E começa a divulgar Datas Nós já tivemos Inúmeras datas Para o fim do mundo E vai ter mais um monte Mas não nos preocupemos Emmanuel no livro Entender Conversando Diz Não é possível Que depois de tanto esforço Nós vamos para o caos Nós na verdade Caminhamos para uma sociedade Mais evoluída E não para o fim De todas as coisas Nossa Jorge Está tão bom Vou fazer mais A última pergunta São várias outras Que estão aqui Mas está muito bom Eu queria agradecer Todo mundo Que está participando Sabe Já temos Uma hora Já de perguntas E respostas Mas tem uma pergunta Aqui Que a Janine Alves Ela também não identificou De onde que ela é Mas ela Ela pergunta assim Nesse mundo De almas aflitas Em transição Como ajudar Um filho Com problemas De ansiedade Que não consegue Desarnar Para a vida Mesmo tendo Noção Do conhecimento Espírita A primeira coisa A perceber É que os nossos Filhos são espíritos Às vezes Nós queremos Enxergar os nossos Filhos como se Eles tivessem Nascido de nós Como almas Eles possuem Um passado Eles possuem Uma história E nessa história Eles podem ter Muitas vinculações Com práticas Equivocadas Que geraram Para eles Problemas espirituais Obsessões Perseguições Assédios Que são atinentes À própria história Que eles têm Por mais que nós Amemos os nossos Filhos Por mais que nós Queiramos todo o bem A eles Nós não conseguimos Evitar Que eles encontrem Por si mesmos As consequências Das suas próprias Histórias espirituais Então O que nos Compete fazer Forrar Os nossos Filhos De instrumentação Para que eles Consigam Atravessar De maneira Mais serena Esses momentos Difíceis Eu recomendaria A leitura Da questão 582 E 583 De O Livro Dos Espíritos E a questão 190 191 Do livro O Consolador Que trata Sobre essa questão Da dificuldade De lidar Com filhos Que são mais Difíceis E Nesse particular O conhecimento Espírita Às vezes Ele fica do cérebro Mas ele não consegue Descer para o coração A gente Mas meu filho Como que você não consegue Você sabe Por que você não faz Por que você é ansioso Você já não leu Você já não conhece E nós nos angustiamos Porque a gente consegue Eu conheço E eu consigo usar Esse conhecimento Para fazer Aquilo que eu conheço Então Para você Que É Beth Qual é o nome dela? É Deixa eu ver aqui Que eu até Voltei aqui Para eu não poder achar É a Ixi Perdi aqui Em tantas perguntas Mas vai falando aí Que eu já te falo o nome Ah Janine Janine Isso Então Janine Às vezes A gente consegue Com facilidade Porque o filho Por que você não consegue Eu vou fazer uma comparação Que Fica mais fácil De entender Uma pessoa Que tem a letra feia Ela sabe O que é uma letra bonita E vai ser perguntado Você não faz a letra Você não sabe O que é uma letra bonita Eu sei Então por que você não faz Eu não consigo Eu sei A minha letra É feia Eu sei O que é uma letra bonita Então por que não faz Eu não consigo fazer Então é a mesma coisa Eu sei Que eu tenho que ter paciência Eu sei Mas eu não consigo Não consigo Então nós temos limitações Nossos filhos têm limitações E a gente tem que aceitar As pessoas Nas limitações Que elas têm Esse é o primeiro passo Janine Para você conseguir ajudar O menino Então Não descuidar Do aspecto espiritual É muito importante Para que ele tenha A continuidade da fé Mas se você percebe Que ele está tendo dificuldade Procure um profissional Procure a ajuda De um terapeuta Que possa ajudar você Com ele Para que ele consiga Melhorar essa conexão dele Com a realidade Que ele possui Lembrando Que nós temos um passado Seu filho pode ter Vinculações com outros espíritos Que o conhecimento Espírita não é suficiente Para preencher A taça Que está sendo O espiritismo enche Mas os espíritos Bebem O espiritismo enche Eles vêm e bebem Então a taça Daí está sempre vazia Ele não consegue fazer Não há capacidade De mobilização interior O que não quer dizer Que ele não seja Uma pessoa boa Mas ele não consegue Ele tem dificuldade Então Nessa hora Procurar A ajuda de um terapeuta De um profissional De um psicólogo Que pode ajudar E esse psicólogo Vai apontar Até talvez A necessidade De um psiquiatra Para administrar Uma medicação Que possa ajudar Medicação De psiquiatra Não é um medicamento Para a gente tomar Necessariamente A vida toda É uma muleta Quando você quebra Quando você quebra a perna Você usa a muleta Você não vai usar a muleta A vida toda Enquanto a perna está quebrada Você não pode andar Com a perna quebrada Então você usa uma muleta É a mesma coisa Você vai usar uma medicação Enquanto a perna está quebrada O coração está quebrado Quando o coração arrumar Não precisa mais a muletinha Então Essa é a dinâmica Que a gente tem que fazer E não desista dele Permaneça junto E se Você fizer Tudo o que você fizer E mesmo assim Não conseguir o êxito Que você queria Não se culpe Porque o papel dos pais Não é garantir êxito Aos filhos O papel dos pais É não desistir deles Se você não desiste E ele não toma O rumo que poderia tomar Não se culpe Não se responsabilize Você fez a parte Que lhe cabia Que era cuidar O que você pudesse Para que ele encontrasse Um bom caminho Mas depende dele também Fazer a parte Que lhe cabe Para enveredar Pelo caminho Que você apontou Deus que é o nosso Verdadeiro pai Cuida de todos nós E tem braços E colo Para agasalhar você Nas suas horas de angústia E agasalhar seu filho também Porque ele ama A todos indistintamente E cuida do seu lar Cuida de você Das suas crianças Para que você Sempre saiba Que não está sozinha E os mentores A serviço de Deus Fazem tudo que podem Para garantir a harmonia Dos nossos planejamentos De acordo com a nossa possibilidade Eu vou me permitir Que Jorge Chegou Uma Duas perguntas Que Eu acho que talvez Valeria a pena Você fazer um breve comentário A Rosângela Pergunta assim Diante daquilo Que a gente estava falando Há pouco Então Deus vai deixar Ir ao extremo Com o planeta? E a outra pergunta Da Elisângela Barato Que é o seguinte Aqueles que não evoluíram Não reencarnarão mais Aqui na Terra? Faz essa palestra Na verdade O período de transição Ele não tem uma data Para acontecer Mas ele não pode ficar Nessa condição De provas Expiações Indefinidamente Então o que vai acontecendo A medida que o tempo Nós estamos vendo O período da transição Então a medida que A Terra vai acontecendo Já vai se percebendo Os espíritos Mais endurecidos E que não estão dispostos A mudar Não vai adiantar Investir nesses Porque eles não estão dispostos São aqueles que A literatura espírita Chama de Os maus Não tocados pelo bem O mal não tocado pelo bem São as pessoas Que não estão dispostas A mudar Fiz, matei, gostei Faço de novo Não estou a fim de mudar Sou assim mesmo Quem não quiser Que se dane Mal não tocado pelo bem Essas almas Elas perdem A concessão Da reencarnação Durante o período Da transição Elas vem E é feito um exercício Para ver se eles são sensíveis Existe um outro tipo de mal Que é o mal tocado pelo bem É o cara que faz o mal Meu Deus Não posso fazer mais isso Não posso fazer mais isso Esse tem cura ainda Todos tem cura, claro Mas esse tem Tem jeito a curto prazo Então dá para investir Nesse Para que ele continue No planeta E permaneça Nesse orbe Por mais tempo Mas aqueles Que são endurecidos Em que dizer Eu não vou mudar Eu gosto como eu sou Quem quiser que me aceite como eu sou Não vou mudar Eles perdem a concessão De permanência no orbe E apesar de terem Seus amores aqui Eles são levados Para outro lugar Porque o planeta Não suporta mais Aquele padrão Endurecido Das suas condutas Então Nós já estamos Nesse período Aí você pergunta E quando acaba? Quando fizer o censo De todos esses São 30 bilhões Que isso tem que dar Uma verificada Se eles são realmente Endurecidos ou não Os que forem Vão começar a migração Que já começou Muitos já foram embora Mas ainda falta Muita gente Reencarnar E a verificação Se essas almas Podem ou não Permanecer no planeta Então A primeira pergunta Se Deus vai deixar Que tudo fique pior Sem tomar nenhuma providência Já estou tomando a providência Tem muita gente Que já está saindo Quando isso acaba? Ah, não sei Vai demorar Vai depender dos homens Acabar mais cedo ou mais tarde Mas o fenômeno Já começou Muitos espíritos Que eram da terra Já não estão Mais reencarnando Porque pela condição De dureza De seus corações Perderam a concessão De ficarem aqui E estão indo Para outro planeta De provas Expiações Para começar Um trabalho De desenvolvimento Em outro lugar Diferente da terra Pode ser que um dia Voltem Se eles se melhorarem Tiverem a condição mínima Para retornar Ao nosso planeta Gente, obrigado Pela participação De todo mundo A gente tem mais Semana que vem Essas perguntas Que a gente não conseguiu Passar aqui Para o Jorge Vamos tentar novamente Eu convido vocês Para a gente estar junto Eu vou pedir Para o Jorge Dar uma respirada Que ele vai fazer A prece Para a gente Hoje a gente Tocou da semana Passada de manhã O pessoal Cadê a prece Do Jorge Vamos colocar Na internet Mas então Então vamos lá Feche seus olhos Mantenha essa Elevação espiritual Essa sua conexão Com Deus Eu sei que tem sido Dias de grandes desafios Para todos nós Mas olha Deus não nos abandona Isso é uma grande verdade Por maior que seja A dor E o sofrimento A dificuldade O problema Que você está passando Tenha a certeza De que você Não está sozinho Jorge, é com você Vamos orar? Querido Senhor Nesses dias Tormentosos De tantas angústias Em que as nossas almas Se veem apunhaladas De mil formas E que os nossos corações Têm dificuldade De perceber A luz Que vem de ti De tal maneira Que as sombras Tomam os espaços Das nossas mentes E o cansaço Diante da vida Se a Senhora Se a Senhora das nossas almas Impedindo de certa forma Que nós possamos Entrar em contato Contigo Nesses dias De tantas dores E de tantas lágrimas Nós ainda assim Encontramos forças Para buscar a ti Senhor da vida Para que a grandeza Do teu amor E da tua misericórdia Se faça Mais uma vez Presente Sobre os nossos Corações Doloridos Vem Senhor Vem Senhor das almas Senhor Da luz E Senhor Do amor Vem derramar As bênçãos E os bálsamos Da tua misericórdia Sobre as nossas Chagas Tão dolorosas Nos dá Senhor A certeza De que não Nos encontramos Sozinhos E que tu tens Um sentido Para todas As nossas dores E para as nossas Dificuldades Vem trazer A consolação Que tanto Necessitamos Para acomodar Nas nossas Costas As cargas Que nos são Próprias Para que o desânimo Não tome Os nossos Corações E não nos Impeça De perceber A majestade Da grandeza Do teu amor Sobre as nossas Vidas Deixa-nos Assim Senhor Contemplarmos A tua presença Divina Em tudo Aquilo de ruim Que poderia ter Acontecido E que não Aconteceu De todas As coisas Que poderiam Ter amargado As nossas Vidas E que não Se deram Deixa-nos Perceber Senhor Que tu nos Amas Profundamente E que as Provas Que tu nos Encaminhas São as Formas Doces Que tu Encontras Para cicatrizar As feridas Profundas Que trazemos Nas nossas Almas Ensina-nos A entender Que por trás Da aparente Dor Que tudo isso Representa Se esconde A tua misericórdia Sem par Oportunizando A todos nós O fortalecimento Das nossas Almas Diante De nós Próprios Para que nós Nos fortaleçamos Diante Da vida E possamos De alguma Maneira Demonstrar A ti Que somos Sim capazes De levantar Os nossos Olhos Mesmo Diante Das nossas Provações Assim Diante Do conhecimento Que o Espiritismo Nos oferece Nós queremos Hoje Te agradecer Por todas Essas Bênçãos Que a Verdade Espírita Trouxe Para as Nossas Vidas Enchendo As nossas Almas Na Consolação Augusta De que A vida Continua De que As nossas Dores São Passageiras De que Os nossos Amores Nos aguardam Que A reencarnação É a Grande Lei Que há de Abrir Para nós As portas Da felicidade Legítima Por todas As oportunidades De conhecimento Que tu nos Ofereceste Por todas As luzes Que tu Colocaste Diante De nós Através Das várias Oportunidades De entendermos O mecanismo Da tua Lei Nos oferecendo Tantas Formas De demonstrar Que tu Nos amas É por isso Que te Agradecemos Senhor E é por isso Que te pedimos Que não te Afastes De nós Que faças Com que nós Possamos sempre Sentir Essa presença Para que as Sombras Dos nossos Dias E das nossas Noites Não apaguem A luz Imorredora Da nossa fé Para que exista Força suficiente Em nós Para vencermos As dificuldades Mais profundas Que possam Adentrar As nossas Vidas E os nossos Lares Assim Te rogamos Que tu Protejas Senhor Não somente A nós Mas a toda A humanidade Do nosso Planeta Os encarnados E os desencarnados Que as bênçãos Do teu amor Se derrame Por sobre todos Os teus filhos Acelerando De alguma forma O despertar De todos nós Para a grande Transformação Que a terra Há de passar Acende-nos O propósito De compromisso Com a vida nova E enche assim As nossas almas Da certeza De que o teu amor É a maior De todas as forças Do universo E que confiados Em ti Nada Poderá Obscurecer Nada Poderá Suplantar A força Que tu tens Para nos oferecer Senhor Por todas essas coisas Recebe a nossa Mais profunda Gratidão E o nosso desejo De que tu permaneças A ascender em nós O nosso propósito Maior De viver De maneira A sermos coerente Com aquilo Que já sabemos Desce as tuas bênçãos Sobre todos nós E nos guarda Na tua infinita paz Que assim seja Nosso Nosso muito obrigado Ao Jorge Pela Pela participação Com a gente Dez pinga-fogo E a gente continua Né, Jorge? Enquanto tiver gente Para ouvir A gente vai falar Jorge, muito obrigado Fica com Deus Você é internauta também Muito obrigado, viu? Valeu Uma boa noite Para todos Que Deus abençoe A todos nós, gente E até segunda que vem Se Deus permitir